Olha que linda, Loperat Paris, a parte da frente está em obra. Olha, o famoso departamento de Fontana, em Mavera. Uma das mais famosas de Paris, é a igreja da Madalena, a igreja da Madalena. Os alunos de volta, são 52 pontos. 52? 52. Representa as 52 semanas do ano. 52 semanas do ano, exatamente. Madalena. Para anunciar as programações de teatro, cinema, show. E até hoje continua porque é a cara de Paris. A cara de Paris foi feita pelo engenheiro Maurice. Viu? Para botar as programações ali em volta. Engenheiro Maurice. Olha aí, está vendo o que é? É muito marketing, hein? Muito marketing. Paris inteira tem, né? E elas têm algum nome ou não? Coluna Maurice. Coluna Maurice. Onde é? Do criador. Coluna Maurice. Caramba, que bom!